Um dia, Krishna e Balarama observaram que os vaqueiros estavam preparando uma cerimônia com muita comida. E Krishna perguntou, meu querido pai, do que se trata essa festividade? Aí o pai dele, Nanda Maharaja, disse, meu querido menino, nossa família faz essa festividade todos os anos. Por que nós precisamos de água e frutos? Nós precisamos adorar o Sr. Indra, que manda chuvas e que são águas suficientes para nós cultivarmos os vegetais. Krishna pediu para que seu pai parasse com aquele sacrifício. Ele falou assim, não há necessidade disso. Por favor, devemos começar uma cerimônia especial para adorarmos os brâmanas, as vacas e a colina de Govardana. E devemos saber que não temos nada a ver com Indra. Quem provê a água em última análise é o Sr. Supremo. Tanto que Indra, ele faz com que chova em locais áridos e no mar, onde não precisa de água. E às vezes nem tem pessoas ali. Que tal se cozinharmos uma comida muito boa? E podemos pedir para que os brâmanas cantem os seus hinos védicos e façam oblações ao fogo. Vamos alimentar as vacas e vesti-las muito bem e dar dinheiro e doações aos sacerdotes. Depois de alimentar as vacas com grama, houve uma cerimônia chamada Govardana Puja. E essa cerimônia satisfez muito a Krishna. Então Nana Maharaja chamou todos os brâmanas. Todos em Vrindavana vieram com suas vacas decoradas. E depois de alimentar as vacas, eles mantiveram as vacas em sua frente e deram uma volta na colina de Govardana. As gopis colocaram suas melhores roupas e sentaram em carro de bois e começaram a cantar as glórias e atividades do pequeno Krishna. E os brâmanas deram suas bênçãos a todos os vaqueiros e as gopis. Então na frente de todos, Krishna assumiu uma gigante forma. Uma forma enorme e maravilhosa. E essa forma disse, eu sou a colina de Govardana. E aquela forma maravilhosa começou a comer toda a comida que foi oferecida à colina. E quando o Sr. Indra observou que todo o sacrifício estava sendo oferecido àquela colina, ele ficou muito bravo. Então Sr. Indra chamou uma nuvem terrível de destruição e disse, vá até Vrindavana e destrua tudo. Inunde aquele local. Eu também irei montar em meu elefante e levarei junto comigo grandes tempestades. Vou usar todas as minhas forças para punir essas pessoas de Vrindavana. Ordenadas pelo Sr. Indra, as nuvens mais perigosas de todo o universo começaram a passar por Vrindavana e começaram a derramar incessante água. Havia relâmpagos, ventos fortes e muita chuva. Cada homem e animal de Vrindavana estavam tremendo de frio. E todos eles foram para Krishna pedir refúgio. Então Sr. Krishna pegou a colina de Vrindavana com sua mão, assim como uma criança pega um cogumelo e a levantou acima de sua cabeça. E Sr. Krishna disse, meus queridos irmãos, meu querido pai, meus queridos amigos, por favor, venham sobre esse guarda-chuva que ele nos protegerá. E não tenham medo, pois ela está bem firme. Todos entraram embaixo da colina e ficaram por lá por uma semana. Eles ficaram assombrados ao ver Krishna levantando aquela colina com o dedo mindinho de sua mão esquerda. Ficaram tão impressionados que eles não tiveram fome ou sede. Vendo o maravilhoso poder de Krishna, Indra, o rei dos céus, ficou muito assombrado. E ele se perguntou como que o menino poderia levantar aquela colina. Então Indra convocou as nuvens e pediu que elas parassem. E de repente saiu o sol novamente. E Krishna disse, meus queridos amigos, agora está tudo bem. Vocês podem sair. Todo o perigo acabou. Vocês podem retornar às suas casas com suas roupas e vacas. Depois que os seus dentes saíram, eles começaram a limpar tudo. E Krishna colocou muito lentamente a colina de Govardhana em seu devido lugar. Krishna retornou à sua própria casa. Indra, o rei dos céus, entendeu que ele havia se comportado mal. E que Krishna não era uma criança comum. Com certeza deveria ser uma encarnação do Sr. Vishnu aqui na Terra. E lentamente e humildemente, ele se aproximou de Krishna para dizer o quanto ele lamentava o ocorrido. Ele falou assim, meu querido senhor, eu fiquei tão orgulhoso e rancoroso ao achar que você estava recebendo parte de minha oferenda. E o menino Krishna disse, meu querido Indra, eu só parei o sacrifício para mostrar a você que eu sou o seu mestre. Você deve se lembrar que tudo o que você tem está vindo de mim. Todos devem lembrar que eu sou o Supremo Senhor. Depois disso, o Sr. Indra e os outros semideuses adoraram Krishna e retornaram às suas próprias moradas. Logo após desse ocorrido, caiu chuvas do céu. Mas chuvas de flores. E aí Tchau